E aí pessoal, beleza, aqui é Lorde Atos aí, vou ter que fazer um vídeo dessa vez, estou de novo com GTA, só que com o mata-mata, só que sem arma, a gente, se não me engano, a gente sobe nesses bagulho aqui, e pé, eita, caí, morri. Tá logo atrás da gente, cadê ele, vamos lá, vamos subir de novo aqui, ah, tem um cara ali, se não me engano, do outro lado tem arma, sei lá, que isso, só corre, desgraça, pra onde, pra onde, mentira, ah, cara, tá trancado, tem arma, o cara, não tem nem com arma aqui, velho, aqui ó, aqui eu não tenho como subir, impossível, ah, mentira, velho, desconectado, é que o Alex Live, sensacional, E aí pessoal, beleza, Lorde Atos aqui, e, de novo aqui, mais um vídeo de GTA, dessa vez eu estou aqui com o mata-mata, subi, Os caras já mataram um, mentira, o cara tá de metralha, velho, só pode, que tiro foi esse? Matei, eita, o cara, o cara tem granada, tem tudo, velho, acho que tem arma pelo campo pra pegar, Tem um nego aqui, deixa eu ver, cadê, acho que deve estar ali em cima, só tem o pistolinho, aqui o rifle, Opa, tá bom, vamos campar um pouco, aí ó, desconectado de novo da Xbox Live, velho, e aí pessoal, bom, é, mais uma vez, Tentando gravar, já é o terceiro vídeo que eu tento gravar, mas todos os vídeos eu sou desconectado da Xbox Live, Não sei porquê, vamos lá, eu acho que esse daqui é o mesmo mapa do vídeo anterior que eu tava tentando gravar, Ah, esse aqui é agora, pode ser liberado, acho que é tudo, Peguei? Não, de graça, vou lá, vou lá, ariconchete, tem uma aqui ó, opa, cá, Ali, eu não vou lá não, vai ser onde o cara tá, deixa eu ver, ó lá, Ah, mentira, velho, esse cara é hacker, o fundo de ouvido tá atrapalhando, Não dá pra ver, desconectado novamente da Xbox Live, tá bom pessoal, então tchau, Transcrição e Legendas por Quintal